Música Estamos de volta com o seu novo programa da TV em Tempo, Art Music. E agora agradecendo aos nossos patrocinadores e apoiadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Agradecendo ao patrocínio Master da Burger King Manaus. Aos nossos parceiros Best Car, Dry Tech, Prefeitura de Manaus por meio da Manaus Cult, que nos cedeu tão carinhosamente esse teatro lindo que está acolhendo nossa plateia maravilhosa. Muito obrigada à Prefeitura de Manaus por meio da Manaus Cult. E também o Espaço Amanda que cuida de mim. Agora vamos deixar de história. Ah, lembrando, se você gosta de acompanhar bastidores, fica ligado nas nossas redes sociais. Insta, Articena Manaus e a página do Facebook Curte lá. Curte, 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 curte. A Art Music Manaus também. E a TV em Tempo está transmitindo ao vivo pelo Facebook do Em Tempo Oficial. Então, se está aí pela rua, não tem televisão, vai no Facebook do Em Tempo Oficial e assiste a gente na internet. Agora vamos ao nosso próximo candidato, que vocês vão amar. Ele vem com a pegada sertaneja. A torcida já está ali agitando os cartazes. Vem para cá comigo, Breno Marques. Oi, Breno. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha o vozeirão. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. O Breno que tem 41 anos de idade e mais de 15 anos... Não era para falar a minha idade, né? Ai, desculpa. Para dar uma desculpa. Desculpa. Mas é isso aí. 15 anos já vivendo da música, Breno. Vivo da música. Graças a Deus. Sempre na pegada sertaneja? Não, não. São outros estilos, mas atualmente eu trabalho com sertanejo. Legal, legal. Está com friozinho na barriga ou está acostumado? Não estou com frio na barriga. Estou confiante e também estou muito feliz por estar junto com essas outras lindas vozes aqui. Isso que é importante. É verdade. Trouxe torcida? Sim, a família lá, minhas duas pedras preciosas, meu filho, minha esposa e meus amigos também que nos acompanham nos trabalhos. Bruno, me mostra essa família linda e amigos do Breno. Eu estou aqui com o Gustavo, Camila. Ele que é o filho de um ano do Breno e a esposa dele, a Tainá. Além de pai, é cantor, né? Ah, com certeza, né? Ele é pai integral, mas assim, o trabalho dele, que é a música, não é só o trabalho, é a vida, né? Então assim, o Gustavo ama a música, ele ama a música, todo mundo ama a música e eu tenho certeza que ele vai se dar bem. Olha só que bacana, e a família aqui, os amigos estão aqui também agitados, trouxeram cartazes, balão. E aí, ó, o bairro do Breno é o Jorge Teixeira, que está ligado aqui também no Art Music, Camila. Então o nosso alô aí para o Jorge Teixeira, todo mundo ligado, postando o Breno com a hashtag, tá bom? Art Music 2017. Breno, preparado? Vamos lá. Muito boa sorte. Obrigado, eu que agradeço. Você canta hoje para a nossa plateia com os aplausos de vocês, Bijutaria. É isso aí. Amém. 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 Mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança que deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você E hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria Das mentiras das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde um coração vazio Do vazio Obrigado, obrigado Breno, Marques, para os corações apaixonados É, não pode deixar de fazer essa música, é um clássico também de sacerdanejo É verdade, parabéns e boa sorte, Breno Eu que agradeço, obrigado gente, até... Tchau! Daqui a pouquinho eles voltam todos pro palco pra vocês, tá bom? Agora vamos chamar a próxima candidata A quinta, né? Da manhã de hoje Vem pra cá comigo, Fernanda Sena Vem, Fernandinha Oi, gente Tudo bem? Toda linda? Tudo bem, obrigada Fernanda, quanto tempo de carreira você tem? Me conta Ai, Jesus, eu vou entregar a minha idade Não, não precisa contar a idade Eu comecei a cantar aos 12 anos de idade Olha Já tenho 31, apesar de, né? Tô brincando, gente Parece uma menina É Mas bastante tempo, graças a Deus Comecei cantando na igreja, ainda canto na igreja, né? Sou uma cantora católica Mas também a gente canta em casamentos, em aniversários, né? Em alguns festivais com alguns amigos que estão por aqui Legal, legal Falando em amigos, Fernanda Quero mostrar aí pro pessoal de casa Que nós temos alguns competidores do reality, né? Aqui prestigiando vocês, sabia? Eles estão aqui, ó Na primeira fileira Da nossa plateia Estão aí com friozinho na barriga, não estão? Ai, ai, ai Vai chegar a hora de vocês Boa sorte desde já, viu, gente? Muito bom tê-los aqui também Agora, Fernanda Posso conhecer a sua torcida? Sim, claro Tá toda ali já Olha, Bruno Com cartaz e balão O negócio tá bom demais aqui Eu acabo me envolvendo com as torcidas que vêm pra cá, viu, Camila? Olha, eu tô aqui com a Bárbara Rodrigues Ela que é amiga da nossa competidora Vocês se conheceram na igreja Uma amizade intensa E até agora, ela competindo Você tá aqui junto com ela Com certeza, eu não podia deixar de estar Eu tô imensamente feliz E assim, eu acho É uma oportunidade maravilhosa essa do programa Quando nós soubemos Assim, eu fui uma das grandes incentivadoras, né, amiga? E é junto com a família dela E assim, a Fernanda A gente tem uma oportunidade de trabalhar junto E é uma honra trabalhar com alguém tão talentoso Assim, eu tô aqui A gente tá aqui na torcida, amiga A gente vê A gente vê a paixão aqui dos torcedores A gente tá aqui com os pais Com alguns outros amigos E agora, atenção no palco do Art Music, né, Camila? É verdade, Bruno Fernanda Parabéns pela bonita torcida Obrigada E a Fernanda vem trazendo um clássico, viu, gente? Gonzaguinha Gonzaguinha Sangrando Boa sorte Obrigada Com os aplausos de vocês Fernanda Sena Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvi Esteja certo Que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar Eu sou mulher o meu sorriso Não se espante Não se espante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de dizer O que eu amar E se eu chorar E se eu chorar E o sol molhar o meu sorriso Não se espante Que o teu canto é minha força Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que eu amar O que eu amar O que eu amar Parabéns Ela tá emocionada Parabéns Lindo Obrigada Parabéns Boa sorte E daqui a pouquinho, gente Sai o resultado A gente não enrola aqui, não Daqui a pouco Vocês já sabem Os jurados estão suando a camisa mesmo Porque eles só podem escolher Um Hoje Pra ir pra semifinal É Ah E não pode ter empate Então Vamos ao nosso sexto candidato de hoje Vamos Prontos Ele Tem 27 anos É fotógrafo E desde os 6 anos de idade Canta na igreja Vem pra cá comigo Diego Altobelli Oi, gente Oi, Diego Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo Sorrisão bonito Obrigado Diego, desde os 6 anos mesmo Desde os 6 anos E nunca parou de cantar? Então, eu sempre cantei na igreja Então eu vinha direto, né? Pra mim, a música é vida realmente Então, eu acho que vida é Deus E se vida é Deus Eu preciso cantar a vida Que é Deus Então eu não paro de cantar Que lindo Que lindo Vamos conhecer A torcida do Diego Bruninho, quem tá aí? Tem muita gente aqui Agora eu queria fazer um comentário, Camila Eu tô com pena dos jurados Porque o negócio tá tão bom Que vai ser difícil mesmo escolher E olha só Eu tô aqui com as tias Tem prima Tem amiga E a mãe do nosso candidato Do Diego Que é a dona Célia Costa Dona Célia A senhora sempre vai na igreja Ver o filho cantar E agora ele tá com No teatro musical Envolvida numa peça musical É isso? Isso mesmo A gente sempre tá participando Na igreja Que ele canta, né? E a gente sempre tá apoiando Esse talento maravilhoso Que Deus deu pra ele O que a senhora espera Do seu filho Ali no nosso palco? A gente tá aqui na torcida Meu filho por você E você vai Ser vencedor E cadê o agito da torcida dele? Eu volto contigo, Camila Então, Diego Siga o conselho da dona Célia Arrase Fique tranquilo E ele vai cantar pra vocês Linda essa música Aleluia Boa sorte Obrigado 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 Eu ouvi que havia um recorde Que o David tocou e eu me amarei do Senhor Mas você não realmente importa A guitarra Toia A guitarra Mas você não tinha esperança Como o pastor Of performance A guitarra De fois A UW O poder De vez A vi E a 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Diego Altobelli! Obrigado, obrigado. Parabéns, Diego, tá todo mundo arrepiado. Obrigado, gente. Olha, e eu vou contar pra vocês um segredo, porque vocês não estão vendo a carinha dos jurados, né? Eu ali no cantinho, só olhando pra eles. Aí a Ellen fazia assim, meu Deus, a gente tá perdido. Aí a maestrina, tamo mesmo, maior lindo, caramba, como é que a gente vai fazer isso? E agora? Deus, Deus cuida. Obrigada, Diego, daqui a pouquinho você tá de volta aqui, tá? Obrigado, gente, tchau. Prazerzão, tá aqui. Zezinho Correia, me conta dos nossos três últimos participantes de hoje. Faz uma avaliação, assim, dos três. Olá, Camila, boa tarde. Aliás, bom dia pra todos, né? Acho que já é boa tarde, né? Depois do meu dia. Bom almoço. Mas, olha, nós estamos aqui sofrendo demais, viu? Essa é uma tarefa muito difícil e a gente precisa observar tudo, tudo que o artista está realmente colocando pra todos nós. A mensagem que ele traz, a emoção que ele transmite. E tem sido, de uma forma geral, excelente. Eu quero falar pra você que eu tô muito feliz em ver o progresso desse projeto, porque participei do primeiro e que agora nós estamos aqui nessa tarefa difícil, acredito até que um labirinto, e a gente sofre muito com isso, né? O pop aqui do meu lado, ele ouve as minhas lamentações, eu ouço a dele, assim como a Ellen também. E realmente é muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz em ver que o resultado está sendo muito bom. É importante que cada artista que suba nesse palco mostre o que ele faz de melhor e que possa fazer a gente se arrepiar, que possa fazer a gente se emocionar. Tem sido muito bom e, é claro, nós vamos ter que colocar aqui o mínimo de diferença entre um e outro, porque todos que subiram até agora realmente são muito bons. Parabéns a todos, parabéns à Art Music, parabéns à TV, que está nesse momento investindo nesse projeto e que nós sabemos que tem tido um resultado muito bom. Muito obrigada, Zezinho. Marcela, quanto à interpretação deles, presença de palco, o que você achou dos seis candidatos de hoje? Olha, eu tô assim, arrepiada, já telegrimei, borrei aqui a maquiagem. Eu trabalho com comunicação, e comunicação não é só você falar, que é a dádiva que a gente tem como seres humanos, mas é a linguagem não verbal. E eles se expressaram, cada um, de uma forma única, entendeu? Tipo, a Fernanda eu fui às lágrimas, a Kézia, enfim, o Breno já tem aquele talento, é um profissional, o Tiago também, o Diego agora acabou com o meu coração com essa música. Então, a gente tenta ver, como o Zezinho falou, são diferenças mínimas, porque eles dominam o palco, a gente vê que dominam braços, mãos, postura, né, ombros pra trás, quer dizer, são profissionais. Eles se expressam, além de uma voz maravilhosa, se expressam muito bem com o corpo. Ai, 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 gente, a gente vai dar um tempinho pros jurados se reunirem, eles vão fazer a contagem das notas, e o resultado, vocês vão saber qual dos seis vai direto pra semifinal do Art Music. Lembrando pra você que a promoção 2x20 do Burger King continua, minha gente, nas três unidades, Paraíba, Avenida do Turismo e também no Amazonas Shopping. Não esquece, vai lá, aproveita, leva a família toda pro Burger King pra se deliciar na hora do almoço, hein? Que delícia! Vamos pra um rápido intervalo comercial, rapidinho, enquanto os jurados contam as notas. E voltamos já já com o resultado de hoje. Não sai daí! E voltamos já com o resultado de hoje.